E olha, um levantamento feito pelo sindicato dos funcionários do sistema prisional de São Paulo apontou que aumentaram as agressões contra policiais penais nos presídios paulistas. Nós vamos abrir a nossa janela da informação, tá chegando a Joyce Cremonese. Bom dia, Joyce! Conta pra gente como é que o sindicato da categoria chegou a esses números, hein? É, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eles conseguiram, né, por meio aí, Sandro, de um levantamento dos boletins de ocorrência. São documentos que ficam registrados aí na Polícia Civil. Então, por meio desse levantamento, o que o sindicato descobriu? Que em 2022 foram registrados 22 boletins de ocorrência por agressão dentro aí do sistema prisional do estado de São Paulo. E que em 2023, no ano passado, esse número subiu para 105. Ou seja, um aumento aí de 300% chamou a atenção do sindicato, né? Que a gente também, né, com esses números, né, decidimos abordar esse assunto, já que, apesar aí de toda a automatização que já ocorreu dentro aí dos presídios, né, os policiais penais não precisam mais ter contato ali com as celas. Isso tudo é automatizado, né, esse contato com a pessoa que está presa diminuiu. Apesar de tudo isso, ainda há muitos relatos, sim, de agressões e muitos problemas também, Sandro, relacionados à falta de efetivo, né? Muitas vezes um profissional só tem que exercer ali várias funções e isso acaba colocando em risco a vida desse profissional. Nós conversamos com um trabalhador, né, de uma penitenciária aqui da região, que ele não quis se identificar, e ele contou pra gente um pouquinho dessas situações que eles têm enfrentado. Vamos ver. Tem um advogado da rua que vem atender o preso, aí tem o pessoal de outras unidades que também quer atender o preso pra fazer entrevista pra alguma coisa, quer dizer, acumula aquela quantidade de preso. Aí o funcionário fica lá tendo que falar com o oficial de justiça, fica lá querendo falar com o advogado, aí quando ele percebe já tá aquele monte de preso lá no corredor, né, ou seja, se tiver que ter alguma coisa vai ser ali. A gente já viu várias agressões, né, inclusive, ainda assim, quando não era automatizado, era muito mais. Hoje até que diminuiu, mas ainda tem. A gente que trabalha no pavilhão tem que ficar atento, né, na hora de tirar, na hora de voltar ele, porque a qualquer momento ele vem querer e vai querer agredir, né, porque ele tá percebendo também que tem um pouco efetivo. Funcionários que trabalham, que deveriam tomar conta de um poço, acaba tomando conta de mais de dois postos, ou seja, a segurança em si ficou em segundo plano pro estado, né, porque o pessoal não dá conta, o pessoal acaba adoecendo, né, por trabalhar demais, né, e é esse dia de estressante, esse é o meu maior medo, não ter saúde pra desfrutar da vida lá no final. Pois é, essa primeira situação, né, que ele falou aí, que juntam ali os presos, advogados, é porque ocorrem as audiências online dentro do presídio. Então, são vários presos ao mesmo tempo, e muitas vezes é um funcionário só que fica ali, né, cuidando dessa situação. Nós entrevistamos também o presidente do sindicato da categoria, e ele falou também sobre essa situação, sobre a questão do concurso público que já foi anunciado pelo estado, e que infelizmente não vai resolver essa situação, né, vamos ver o que ele disse. Hoje, cada unidade prisional está tocando com, em média, seis, sete servidores. Então, e aí tá, você pega o CDP de Rio Preto, hoje, com 1.127 presos. Nós temos casos que os presos jogam marmitas, jogam água quente, jogam urina, jogam até fezes, desde, tá, cabo de vassoura, murro. Essa pressão toda que existe sobre nós, ele adoece. Então, não tem um profissional nosso com mais de 20 anos que não toma aí vários remédios, porque é uma pressão, é a segunda profissão mais perigosa do mundo, segundo a OIT. Então, a pressão, né, você tá lidando todo dia, né, a cada plantão que você vai, que você sai, bom, sobrevive esse dia. Então, e essa pressão, e aí aliada, como eu disse, com déficit funcional, supernotação, facção criminosa, e é claro, o governo também que não valoriza a categoria, então as pessoas vão adoecendo. Então, o governo precisa ter um plano definido. Só anunciar o concurso, pra nós não basta. Quando abrir esse concurso, até ter o certame, até ter todas as fases, a nomeação, isso vai pra mais de um ano. E mais um ano, o nosso déficit vai ter aumentado. Fica difícil pra gente proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, nos proteger também. Olha, é muito séria essa denúncia, essa reclamação colocada aqui no ar do primeiro impacto, né, porque são vidas ali, são pessoas que estão trabalhando. É lógico, as pessoas precisam trabalhar, mas tem que ter um mínimo de condições, né, pra evitar agressões, evitar essa carga. É lógico, o mínimo vai ter de pressão. Isso é até porque estão lidando com pessoas presas, pessoas que cometeram crimes na sociedade e estão ali pagando pelo crime que cometeram. Agora, tem que ter um mínimo de condições, tem que ter investimento em pessoal, né, além, lógico, de ter esse isolamento hoje todo automatizado, mas tem que ter condições, tem que ter uma estrutura, porque senão fica difícil. Aliás, há algum tempo a gente já colocou aqui a carência que tem o déficit de policiais civis também, né, na investigação dos casos aqui da nossa região, inclusive o sindicato da categoria já apontou aqui no primeiro impacto essa questão, né, tem que ter um investimento, tem que ter mais gente aí, abrir mais concursos. E não é de hoje, não é de agora essa situação, vem de tempos, né, então é preciso mudar. Ô, Joyce, a gente procurou uma resposta aí da SAP? Procuramos sim, Sandro, eles enviaram pra gente uma nota, né, a Secretaria de Administração Penitenciária e logo no começo da nota, Sandro, eles já dizem que repudiam esse levantamento feito pelo sindicato e reforçam também, né, que os presídios têm esse sistema automatizado, que reduz esse contato do funcionário com o preso e que isso já vem reduzindo aí essas situações e que as situações que foram registradas rapidamente foram resolvidas por uma equipe que existe dentro aí dos presídios. E também ressaltou que o concurso pra contratação de 1.100 policiais penais deve ocorrer até o fim do primeiro semestre deste ano, então nos próximos seis meses. Inclusive, o governo paulista é um dos únicos que ainda não regulamentou a polícia penal e a nota diz que, inclusive, junto com esse concurso, deve regulamentar, então, a polícia penal aqui no estado de São Paulo. E outra coisa também que eles ressaltaram, Sandro, é que os presídios paulistas, né, têm ali uma capacidade hoje de ocupação de 128,58%, ou seja, todos estão com mais, né, a média é de mais de 100%. Mas eles afirmam que existe um limite pra esse excedente, que é de 37,5% e que, então, os presídios paulistas estão dentro da média, vamos dizer assim, dessa superlotação. É, só que é fácil falar lá no gabinete, lá na sala, fechadinha, né, eu quero ver, tá ali no front, né, eu quero ver, eu acho que o mínimo que tem que haver aí é uma atenção especial com esses profissionais que estão atuando ali nesses presídios, de ouvi-los, saber, chama o sindicato, né, vamos ouvir, ah, não, a gente não concorda com esse levantamento, mas, então, busca saber, busca os reais números, chama o sindicato pra conversar, chama os profissionais, tem que abrir, realmente, uma pauta aí de conversa, a mesa, pra saber se, realmente, isso daí, o que está sendo colocado, se é, realmente, a realidade. Agora, é fácil falar quando não se tá ali dentro, né, lidando com o dia a dia de tensão dos presídios paulistas. E se aqui em São Paulo estamos falando dessa situação, imagino que não acontece aí no restante do país. A gente vai continuar acompanhando esse fato. Muito obrigado, Joyce.